Olá galera, tudo bem com vocês? Professor Glemsen aqui na estrada com os profs e hoje mais uma aulinha de física, nossa aula de hoje vai ser sobre associação de resistores em série e em paralelo, então bora lá para mais uma aulinha. Assim como nós já vimos em aulas anteriores e se você não lembra, você vai na playlist de física aqui no canal na estrada com os profs não esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e também seguir a gente lá no Instagram qual o Instagram? Professor Glemsen aqui na estrada com os profs, você vai aqui, dá uma olhadinha na aula sobre resistores para você lembrar as definições justamente sobre os resistores. Quando a gente fala em uma associação de resistores aí nos seus exercícios de física, raramente vai acontecer de ele trazer um resistor no seu circuito, ele vai trazer uma associação de resistores, ou seja, vários resistores ligados aí no seu circuito com alguma finalidade, ok? Então nós vamos analisar justamente os dois tipos de associações e resistores que nós temos, o resistência em série e os resistores em paralelo. Então vamos para o primeiro tipo de associação, que é justamente a associação em série. Quando nós falamos a respeito das resistências que são ligadas em série, moçada, eu quero que você lembre daquelas lâmpadazinhas de Natal, tá ligado as lâmpadazinhas de Natal? Elas são bem pequenininhas, são lâmpadas bem pequenininhas, onde você liga na tomada e todas elas acendem. E você, para você ligar essa lâmpada na tomada, você não precisa de um transformador para diminuir a voltagem dela, né? Porque é uma lâmpada muito pequena, você já parou para pensar, será que aquela lâmpadazinha pequenininha, ela funciona nos 110 ou nos 220 volts da sua casa ou não? Porque ela é muito pequenininha, né? Para funcionar em 110, né? Então o que acontece? Eles ligam as lâmpadas em série, tanto que você já percebeu que muitas vezes queima apenas uma lâmpada e várias lâmpadas apagam. Por que será que isso acontece? A resistência em série, moçada, são lâmpadas que estão ligadas no mesmo fio, são resistências que são ligadas no mesmo fio. Eu vou fazer a representação aqui para vocês verem. Então, nós vamos representar as resistências que são ligadas em série, desta maneira, aqui. Tá vendo? Ah, pessoal, é um eletrocardiograma. Não, não é um eletrocardiograma. Aqui você tem três resistores, R1, R2 e R3. Essas são as suas resistências, elas estão ligadas em série. Quero que você entenda que, logicamente, eu quero que você imagine essas resistências como se fossem lâmpadas, tá? E para elas funcionarem, você tem que ligar em uma DDP, que você também já viu lá em aula anterior, aqui, na dúvida, vai na playlist de física e assiste as aulas sobre eletrodinâmica, tá? Bem importante. Então, isso daqui, nós vamos ligar em uma DDP, em uma diferença de potencial, em uma certa voltagem, num certo U. É isso que eu quero que você entenda. E, consequentemente, esta DDP, ela vai fornecer para o meu circuito uma certa corrente elétrica, correto? Então, nós teremos uma corrente elétrica aqui. Lembre-se lá, estamos analisando no sentido convencional da corrente elétrica, beleza? Então, vai ter uma corrente elétrica que vai se estabelecer pelo seu circuito e vai passar pelos resistores. Eu quero que você dê uma olhadinha, que justamente essa é uma das principais características da associação de resistores em série. Qual é, professor? Percebam que a corrente elétrica que é liberada pela minha bateria, ela vai percorrer o fio aqui, vai passar todo o fio aqui e, quando ela chegar aqui, ó, essa corrente, que eu vou chamar de corrente total do meu circuito, ela vai passar pela resistência 1. Então, você vai ter uma corrente que vai passar aqui, passou uma corrente pela resistência 1. Então, eu vou chamar de corrente 1. Mas, não tem para onde essa corrente ir. Toda a corrente total, ela teve que passar pelo resistor 1. Assim como toda esta corrente teve que, necessariamente, passar pelo resistor 2. Ou seja, a principal característica dos resistores em série é que a corrente elétrica total do seu circuito é a mesma corrente que passa pelo resistor 1, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 2, que é a mesma corrente que passa pelo resistor 3. Eu vou falar para vocês. Essa é uma das principais características da associação de resistores em série. A corrente elétrica é a mesma. A corrente que passa por um resistor é a mesma que passa pelo outro e pelo outro e, assim, todos os que estiverem em série. Belezinha? Então, moçada, isso você não pode esquecer. Aí eu falei assim para vocês, olha só, quando a gente liga a lâmpadazinha natal na tomada, eu falei para vocês que você liga diretamente na tomada essas lâmpadas, correto? Isso acontece pelo fato de que o teu gerador, ele vai fornecer uma corrente elétrica e, consequentemente, uma DDP. Então, aqui nós temos a corrente elétrica total e uma certa DDP, uma certa voltagem. Esta corrente elétrica total, ela vai começar a percorrer o seu fio condutor, até chegar neste ponto, aqui a corrente elétrica total, vai chegar neste ponto do circuito. Este ponto aqui, que é o encontro de dois ou mais fios, nós chamamos de nó. O nó é um ponto onde há um encontro de dois ou mais fios. E, consequentemente, diferentemente de resistores em série, aqui a corrente, ela tem mais caminhos, ela tem opções de caminhos para percorrer. Essa corrente, por exemplo, ela vai se dividir e uma parte dela vai subir e vai passar pelo resistor 1, uma parte dela segue reto e passa pelo resistor 2 e uma parte dela desce e passa pelo resistor 3. Isso quer dizer que a minha corrente elétrica total, ela vai se dividir, sabe? Professor, ela se divide de maneira igual. Bom, se os resistores forem iguais, a resistência se divide de maneira igual. Agora, se os resistores forem diferentes, a corrente vai se dividir de maneira diferente também. E que maneira que acontece isso? Aí você vai lá na playlist de física sobre resistor e circuitos simples, assiste a aulinha lá, lembrar que resistor é a dificuldade e a passagem da corrente elétrica, do elétron. Ou seja, quanto maior a resistência, mais difícil é de passar a corrente elétrica. Então, consequentemente, se esse resistor 1 for maior do que os outros resistores, vai ter menos corrente passando por ele. Se for maior, vai ter menos corrente passando por ele. Estamos entendidos? Consequentemente, a corrente total, ela vai se dividir. Ou seja, um pouco vai para o resistor 1, mais um pouco vai para o 2, mais um pouco vai para o 3. Essa é uma das principais características dos resistores em paralelo. A corrente elétrica, ela se divide nos resistores. Vai um pouquinho para o 1, um pouquinho para o 2, um pouquinho para o 3. Correto? Já a DDP, por isso que eu falei para você, na sua casa, as suas lâmpadas da sua casa, elas são ligadas em paralelo. Porque justamente todas as lâmpadas da sua casa, se a sua casa for 110 volts, elas estão ligadas em 110 volts. Não é que nem os resistores inserem que ele divide a voltagem, correto? Neste caso, a voltagem não é dividida. Toda essa voltagem, vai para o 1, vai para o 2 e vai para o 3. Então, o resistor 1, ele está ligado com a voltagem total. O resistor 2, ele está ligado com a voltagem total. E o resistor 3 está ligado também com a voltagem total. Ou seja, a voltagem total é a mesma do 1, que é a mesma do 2, que é a mesma do 3. Você vai falar assim, Ah, professor, é o contrário do resistor em série. Isso, cara, é o contrário do resistor em série. Resistor em série, a corrente elétrica é constante, é a mesma, e a voltagem divide. Resistores ligados em paralelo, a corrente elétrica total vai ser dividida nos resistores, e a DDP, a voltagem total, é a mesma em todos os resistores. Estamos entendidos a situação? E aí, nós vamos encontrar o quê? A tal da resistência, resistência equivalente. Quando nós falamos em resistência equivalente, lembre-se, eu já falei para vocês, refere-se a uma resistência, em vez de eu ter três, eu tiro as três e coloco uma que vai fazer o mesmo efeito, tá? Que seria a resistência total do seu circuito, a resistência resultante. E como que eu faço para encontrar essa resistência equivalente? Moçada, você já viu que as características dos resistores é o contrário do em série? Resistência equivalente nós faremos também, digamos assim, ao contrário. Então, a resistência em série, para achar a resistência equivalente, quando está ligado em série, você somou o valor das resistências. Quando está em paralelo, você vai somar, mas vai somar os seus resistores inversos, ou seja, um sobre resistência equivalente que você quer encontrar, vai ser um sobre o resistor 1, mais um sobre o resistor 2, mais um sobre o resistor 3. E desta maneira, você encontra a sua resistência equivalente. Aí, o que você pode fazer, muitas vezes, para facilitar a sua ideia? Por exemplo, se os resistores forem iguais, se os resistores forem iguais, então você vai colocar assim, para R's iguais. Aí é um pouquinho de matemática, né moçada? Então, assim, se todos os resistores forem iguais, você não precisa fazer isso. Para encontrar a sua resistência equivalente, você vai pegar o valor dos resistores e vai dividir pelo número de resistores, tá? Isso facilita a sua vida, faz com que você consiga fazer um exercício mais rápido, sem perder muito tempo. Mas, lógico, ah, professor, esse resistor vale 30, esse vale 30, esse vale 30. Quanto vale a resistência equivalente? 30 divididos por 3. São 3 resistores, esse equivalente vai dar 10. Ah, professor, esse vale 60, esse vale 60, esse vale 60. Quanto vale a resistência equivalente? 60 divididos por 3. E se fosse 4 resistores? 60 divididos por 4. Se fosse 10 resistores? 60 divididos por 10. Estamos entendidos a situação? Tranquilo? E também, outro jeito prático que acontece muito em circuitos, moçada, é ele colocar dois resistores em paralelo. Isso acontece em muitos exercícios, tá? Então, quando for de dois em dois resistores, só de dois em dois, você faz o produto pela soma. Ou seja, a sua resistência equivalente vai ser um resistor 1 vezes o 2, divididos pelo resistor 1 mais o resistor 2. Então, aqui. Aqui eu coloquei três maneiras. Na verdade, sim. O jeito de você calcular a resistência equivalente quando os resistores estão ligados em paralelo é assim. É somando os seus inversos, tá? Isso daqui, moçada, é pra dar uma facilitada em algumas vezes, pra ser mais prático, ser mais ágil na resolução do exercício e vai facilitar bastante a sua vida, tá ok? Então, quando você soca só de dois em dois, por exemplo, esqueça o 3 aqui, supongo que só tivesse o 1 e o 2, pra você achar a resistência equivalente. Não precisava fazer assim, porque aqui você tem que tirar mínimo e tudo mais, né? Aqui, se não tivesse o 3, se tivesse só o 1 e o 2, você fazia o R1 vezes o R2, divididos pelo R1 mais o R2 e achou a sua resistência equivalente. Estamos entendidos a situação? E aí, você vai utilizar a primeira lei de Ohm, consequentemente, né? Sempre utiliza-se a primeira lei de Ohm, em circuitos, U igual a R vezes I, tá ok? Lembrando que com a resistência equivalente, é o total, você consegue descobrir a sua corrente total, e aí ela divide nos resistores e vira uma alegria. Estamos entendidos a situação? Bacaninha, moçada? Então, prestar bastante atenção em associação de resistores, tentar entender essa ideia, e a nossa próxima aula vai ser sobre resolução de exercício, tá? A próxima aula que eu vou postar pra vocês vai ser relacionada à resolução de exercícios de circuitos elétricos. Fui claro a esse início da associação de resistores? Bacana? E, logicamente, né? Você associa tudo isso, aquilo que nós vimos já no início da eletrodinâmica, que é potência dissipada, ali que você usa o pri ao quadrado, o pi ao quadrado, o pi e o pur ao quadrado. Estamos entendidos a situação? Bacana, moçada? Então, bora lá, bora estudar, vamos tentar entender isso, e qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos aqui. Aqui é onde, professor? Você já sabe, aqui, na estrada? Não, na estrada com os profs. Um grande abraço, moçada, um beijo no coração, digam um tchau pra mim, tchau!